Música No Moodle, comece por ativar o modo edição. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso e escolha a opção conteúdo interativo. Clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade que se chama Mark the Word. O objetivo é selecionar palavras. Vamos então no campo de pesquisa escrever Mark the Word. Aqui está. Vamos dar um título à nossa atividade. No campo de descrição, vamos colocar então a descrição. Neste caso, se tivéssemos uma atividade gramatical de inglês, podíamos os nossos utilizadores para selecionarem os adjetivos, por exemplo. Neste campo aqui em branco, o que é que nós temos que fazer? Temos que colocar, neste caso, as frases e, tal como nos exercícios anteriores, temos que colocar um asterisco nas palavras que nós queremos que o utilizador selecione. Por exemplo, se aqui o objetivo era aquele que o utilizador selecionasse adjetivos, então, neste caso, nós teríamos de colocar um asterisco em todos os adjetivos. New, Beautiful, Big e Wonderful. Vamos então gravar e ver como é que fica. Portanto, aqui o utilizador tinha então que selecionar os adjetivos e vamos então selecionar. Basta colocar o asterisco antes e depois.